Nesse instante, Curitiba para para ouvir o momento de maior audiência do rádio. Renato Gaúcho apresenta Eu vou voando pela vida Sem querer chegar A música da minha vida Nada vai mudar meu rumo Nem me fazer voltar Olha, eu não acreditei quando vi. Aliás, eu não quis acreditar. Cheguei a dizer a mim mesmo em pensamento, não, não pode. Não, de novo não. Não pode. Só que podia. Era a mais pura verdade. Para o meu desespero, não havia engano nenhum. Estava ali bem diante de mim, tão claro quanto o dia. Minha namorada beijando outro cara. E o pior, o pior, não era a primeira vez. Quer dizer, de novo. De novo. Na primeira. Ela pediu perdão. Ela chorou. Ela disse que me amava. Que tinha sido um deslize apenas, um impulso. Apenas uma vez que aquilo nunca mais ia se repetir. E eu, bobalhão, completamente apaixonado, acreditei. Acreditei. Acreditei e perdoei. Fiquei magoado. Fiquei ressentido. Demorei para esquecer. Se é que esqueci. Mas no fim a perdoei. O amor que eu sentia era mais forte do que tudo. E acabou falando mais alto. O que a gente não é capaz de fazer quando ama desesperadamente uma mulher. Até papel de palhaço. Do jeito que eu fiz. E estava fazendo de novo. Eu era simplesmente louco pela Vanessa. Ela era tudo para mim. Meu ar, meu céu, meu chão. Simplesmente meu tudo. Mesmo tendo flagrado de beijo e abraço com outro aquela primeira vez. Eu não tive forças para botar um fim no nosso namoro. E no fim ela pediu perdão e eu acabei perdoando. Até porque ela jurou que me amava. Prometeu que aquilo nunca mais voltaria a acontecer. Só que de repente, diante dos meus olhos, tudo de novo. Igualzinho. Quer dizer, pior. Desta vez, o cara que estava com ela, era meu amigo. Quer dizer. Era um cara que eu pensava que fosse meu amigo. Para completar. Tudo ali na rua onde ela morava. Tudo bem que já era tarde, estava escuro. Mas eu fiquei até imaginando se algum conhecido meu tivesse visto aquela cena antes de mim. Como ficaria minha cara? Eu tinha saído de casa justamente para ir à casa dela. E quando dobra a esquina, dou de cara com aquilo. Minha namorada e aquele que eu pensava que fosse meu amigo. Os dois atarracados um no outro, com a boca grudada. Se esfregando debaixo daquela árvore no escuro. E estavam tão concentrados naquilo que estavam fazendo, que apesar de eu estar ali a menos de dois metros, petrificado, eles não conseguiram notar a minha presença. A minha voz quase não saiu. Vanessa? Ela então olhou para mim toda assustada. Leandro? Naturalmente que tremendo dos pés à cabeça. cobrei uma explicação. E olha, juro que eu pensei que fosse acontecer exatamente a mesma coisa daquela primeira vez. Quando eu a flagrei com aquele outro desgraçado. Ela chorou, ela pediu perdão. Diz que me amava, que estava arrependida. Que tinha sido um deslize. Era um impulso. Aquilo nunca mais ia... Quer dizer, pensei que ela ia dizer tudo de volta. Que ela fosse ter a mesma reação. Fazer o mesmo teatro. Só que por meu espanto. Quando lhe cobrei uma explicação. Para aquela cena pavorosa. Quase não acreditei quando vi aquilo. Quer saber do que é mais? Eu não te devo explicação nenhuma. Viu, Leandro? Eu faço o que eu quiser da minha vida. A vida é minha. E de mais a mais, quer saber? Foi até bom você ter aparecido. Assim a gente termina esse namoro fajuto de uma vez por todas. Olha, eu fiquei espantado. Não esperava uma reação daquelas. Ela falou que estava cansada de mim. Que não me devia explicação nenhuma. Que a vida era dela. Que ela fazia da vida dela o que ela quisesse. Que tinha sido até bom. Eu ter flagrado aquela cena ridícula. Porque assim a gente já terminava tudo de uma vez por todas. Depois ainda acrescentou todos os motivos que ela tinha para não querer mais nada comigo. Chegou a dizer que eu não era homem para ela. Olha, é duro quando você gosta de uma pessoa e escuta aquilo que eu escutei da boca dessa mulher. Fiquei arrasado. Fiquei sem saber o que fazer na minha vida. E o pior. O mais inacreditável. Eu ainda me rebaixei. Ainda me humilhei. Ainda fiz de tudo para que ela voltasse atrás e não terminasse comigo. Apesar de todas as coisas que eu tinha visto e ouvido a meu respeito. Não bastasse a dor de ter sido traído por uma segunda vez. Escutar todas aquelas barbaridades que ela disse de mim. Só que em vez de atender meu pedido e se acalmar. Ela riu da minha cara. Ela ainda ficou incomodada com o meu pedido. Oh, Leandro, faça-me o favor. Pare com isso. Seja homem pela primeira vez na vida. Pelo amor de Deus. Tem vergonha na cara, não? Foi, sem dúvida, o pior momento da minha vida. Depois que eu voltei para casa, eu me tranquei no meu quarto e fiquei ali. Não tenho vergonha de dizer chorando. De tristeza, desespero, saudade antecipada, perplexidade, espanto. Era tudo junto. Revivendo o nosso namoro na lembrança. Desde o nosso primeiro beijo. Sabe, puxando da memória. Eu me dei conta de que a Vanessa sempre me tratou com um certo ar de superioridade. Era sempre ela quem escolhia os programas que a gente fazia. Os lugares onde a gente ia. Se ela não estivesse afim de alguma coisa, não estivesse de acordo, não adiantava nem insistir, porque ela ficava ainda mais irritada. Eu sempre tive de fazer as suas vontades. Esta é que é a grande verdade. Eu não tinha boca para nada naquele namoro. Depois que terminamos, e depois de relembrar toda a nossa história em pensamento, me dei conta de que o tempo todo, essa mulher me fez de gato e sapato. Muitos amigos, aliás, já tinham me falado isso. Só que quando a gente está apaixonado pela pessoa, a gente não escuta, finge que não entende. A gente simplesmente não consegue enxergar a realidade. Foi o que aconteceu comigo. Olha, fiquei revoltado pelo modo como ela terminou o nosso namoro. Como ela tinha me rebaixado lá mesmo na rua, diante daquele cara. Ela não teve a mínima consideração por mim, pelo amor que eu senti. Ainda foi capaz de ficar irritada. Quando, chorando, eu pedi que ela não terminasse comigo. Mesmo assim, acredite quem quiser. Não consegui sentir raiva dela. Houve aqueles momentos de revolta, mas que logo passaram. Porque eu a amava desesperadamente. Estava perdido de amor. De certo modo, fui pouco a pouco me conformando, até que achei melhor não procurar mais. não pedir para a gente voltar. Até porque ela já tinha dito não tantas e tantas vezes. Fiquei até com medo de que ela me tratasse daquele jeito outra vez. Foi quando, para mim, a surpresa, e não muito tempo depois, uns dez dias talvez, me deparei com aquela mensagem no meu Facebook. Oi, Leandro. Como é que você está? Tudo bem? Bom, pelo jeito, não sentiu a minha falta, né? Pensei que você fosse me procurar. Sabe, eu estava aqui pensando. Eu acho que aquele dia, eu fui muito dura com você. Me desculpa, tá? Eu não queria ter dito aquelas coisas, te tratar daquele jeito. Você me perdoa? Aliás, quero que saiba que depois de pensar, eu fiquei muito arrependido por ter terminado o nosso namoro, viu? Se você quiser conversar, por favor, me procura. Olha, eu li aquilo e simplesmente não acreditei. Cheguei a pensar, será que alguém querendo fazer uma brincadeira comigo... Mas não era brincadeira nenhuma. A mensagem era dela. Não havia dúvida. E ela se dizendo arrependida. pediu até desculpas por ter me tratado daquele jeito. Pensei, mas o que a Vanessa pedindo desculpas? Para mim, aquilo era uma grande novidade. Ela não pedia desculpa por nada. Nunca. Orgulhosa, orgulhosa. Mas agora estava ali aquele... aquele recado para mim. Queria conversar comigo. Mais do que isso, reatar o nosso namoro. Só podia. Me pediu até para procurá-la, para a gente conversar. Olha, só Deus sabe como o meu coração vibrou. Ah, meu Deus, eu fiquei tão feliz. Porque eu acho que não existe coisa que castigue mais do que a gente amar uma pessoa amada de todo o coração. E ser obrigado a ficar longe, sentindo aquela falta, aquela saudade. Falta da voz, falta do sorriso, falta do cheiro, falta de tudo. Só que apesar da humilhação, apesar de ela ter me traído daquele jeito, mais do que isso, de ter me rebaixado na frente do cara, ainda por cima, eu ainda continuava amando essa mulher mais do que tudo na vida. mesmo assim, não respondia a mensagem imediatamente. Deixei passar aquele dia, até para ela perceber que eu estava realmente sentido com tudo o que tinha acontecido. Só que estranho. no dia seguinte, quando fui ver, aquela mensagem não estava mais ali, no meu mural, no Facebook. Tinha sumido. Será que ela tinha pagado? Será que tinha ficado arrependida de ter mandado aquele recado para mim? Ou será que tinha pagado porque viu o que eu li e que não respondi? Talvez? Ela sempre foi tão orgulhosa? Ou será que tudo não tinha passado de um sonho? Imaginação da minha cabeça, de tanta vontade que eu queria que fosse verdade. Até nisso eu pensei. Mas é claro que não era. Louco, eu ainda não estava. A mensagem era real, eu vi. Com certeza, ela devia ter apagado por algum motivo. Mandei mensagem para ela no Face, mas ela não respondeu. Depois liguei no seu celular várias vezes e ela também não me atendeu. Como também não respondeu os torpedos que enviei. resolvi então aparecer de surpresa na sua casa. Quando cheguei, ela estava de saída. Ainda a peguei saindo pelo portão. Quando me viu, senti que ela mudou o semblante. Leandro? Oi, Vanessa. Será que a gente podia conversar? Puxa vida, será que podia ser outra hora? É que eu estou de saída. Aliás, estou atrasado, inclusive. Mas é rapidinho. É sobre aquela mensagem que você me mandou no Face. Eu até tentei falar com você, mas você não me atendeu e também não respondeu as minhas mensagens, os torpedos. Ela fez uma cara assim que eu não consegui identificar. então, Leandro, sabe o que é? Eu queria te pedir que esquece aquilo, tá? Esquece. Não era nada demais. Não era nada demais? Mas como assim não era nada demais? Eu pensei que... Leandro, desculpa. Eu mandei aquilo pra você sei lá, num momento de carência, num impulso. Olha, eu senti até uma dor no coração quando ela falou aquilo. E sem nem me olhar na cara, ainda por sempre. Nisso, o celular dela tocou e ela se apressou em pegá-lo da bolsa e atender. Deu uma olhadinha pro visor pra ver quem era, depois olhou pra mim com uma cara que já dizia tudo, se afastou um pouco e atendeu, cochichando. Alô? Oi, amor. Já, já. Não, não, já tô saindo. Tô te esperando aqui na frente do portão. Ou melhor, me pega na esquina. Tá bom, tá bom. Tá, tá. Beijo. Ela procurou falar bem baixinho. Ela cochichou. Mas mesmo assim eu consegui escutar. Escutei a conversa. Apesar de ela ter feito de tudo pra eu não ouvir. sussurrou ao telefone. Tudo pra que... Claro, eu não escutasse. Aquela expressão Oi, amor. Me fez ficar até com a perna trêmula. Depois que ela desligou e veio na minha direção, eu perguntei. Nem devia, até porque ela já tinha me dado fora mais claro do que estava impossível. Mas mesmo assim, com quem você estava falando? Eu? Com uma amiga. Por quê? Amiga? Eu escutei você chamando a tua amiga de meu amor. Ela já balançou a cabeça num sinal de contrariedade. Leandro, pelo amor de Deus, não vão conversar de novo, tá? Se você veio até aqui pra falar daquela mensagem, tchau. Já pedi pra você esquecer. Tem nada a ver. Mandei aquilo pra você. Não impulso. Esquece. Por favor. E agora você me dá licença que eu tenho um compromisso, tá bom? A mulher manda aquela mensagem pra mim, dizendo que estava arrependida, insinuando que queria até reetar o nosso namoro. Depois, me pede pra esquecer. Mas, meu Deus do céu, esqueci como? Eu já estava me sentindo um trapo humano, aí de repente ela me manda aquela mensagem, me enche de esperança. E quando a procuro pra gente conversar, ela me diz aquilo, me pede pra esquecer, diz que foi tudo um impulso. Quando ela estava saindo pelo portão, encostou aquele carro. Ela então abriu a porta do carona e sem olhar pra trás entrou. Não chegou nem na esquina lá onde ela tinha. Combinado, eu vi, ela sussurrou, mas não adiantou, eu vi. Em seguida, o carro arrancou e dobrou a esquina. Enquanto eu fiquei ali com aquela cara de pateta, sofrendo por uma mulher que convenhamos, nunca me amou. Até hoje, não consegui entender. A troco de que essa mulher foi mandar aquela mensagem. meu Deus, eu já estava até meio conformado. Continuava gostando dela demais, mas já tinha me convencido de que não adiantava, porque amor só de um lado não funciona, tem que ser dos dois. Ela já tinha me descartado. Os absurdos que ela me disse na frente daquele cara que eu julgava ser meu amigo, olha, aquilo não se faz para um cachorro. Pois depois disso tudo, descobri que o cara com quem ela está saindo é o dono da panificadora aqui da vila. Um cara de grana. Nem é aquele meu amigo da onça com o qual eu apeguei aquele dia. É outro. Um cara da grana, mas que todo mundo aqui sabe que não vale nada, que não passa de um pegador que fica com uma hoje e outra amanhã. Foi por isso que ela me trocou por um cafajeste. Quer dizer, na verdade não foi só por ele, mas por tudo que já relatei nessa carta. Sabe, tem horas que eu tenho vontade até de acabar com tudo. Porque eu ando tão desacursoado dessa minha vida. sem essa mulher num passo de um pobre coitado. Um desgraçado sem ira nem beira. Sem razão nenhuma para continuar vivendo. essa mulher me fez descer até o inferno. Me fez provar do fé o mais amargo que poderia existir. Me fez em pedaços quando me traiu, quando me humilhou, quando riu na minha cara, me tripudiou. E depois quando recendeu a chama da esperança no meu coração. a troco de que? A troco de nada. Porque não foi do fundo do coração que ela escreveu aquilo. Segundo suas próprias palavras, foi por impulso. Em questão de segundos, ela me levantou do chão e me derrubou de novo. me pergunto se um dia eu vou conseguir me reerguer outra vez. Pode até ser que sim, mas sinto que vai demorar. Quem sabe demore até a vida toda. Quem sabe eu termine os meus dias penando feito um cachorro sem dono. Andando sem rumo pelo mundo como uma alma penada. Como um fantasma triste e desorientado. que ainda não sabe que já morreu. e desorientado. o vento de change. August, summer night, soldiers passing by, listening to the wind Of change The world is closing in Did you ever think That we could be so close Like brothers The future's in the air Can feel it everywhere I'm blowing with the wind Of change Take me To the magic Of the moment On a glory night Where the children Of tomorrow Dream away In the wind of change Walking down the street Distant memories I'm buried in the thirst Forever Forever Follow the worst one Down to God Keep on Who's made to the wind Of change Take me To the magic Of the moment On a glory night Where the children Of tomorrow Shall be free For you and me Take me To the magic Of the moment On a glory night Where the children Of tomorrow Dream away Dream away Dream away In the wind of change In the wind of change In the wind of change The wind of change Flows straight Into the phase of time Like the storm Wind Then we ring The freedom Bell Of peace Of might Let your balla Like a sing What my guitar Wants to sing Shall be a dance We'll be Legenda Adriana Zanotto